Deitar o lixo no chão, deitar o lixo fora do horário estabelecido, não faz parte da beleza. Para ajudar a manter a cidade limpa, coloque o lixo dentro dos sacos e deite nos contentores. Cuide da tua cidade como você cuida da tua beleza. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso.